Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos para a primeira parte de uma entrevista sensacional, com o doutor Nerudo, sobre vários assuntos omitidos da humanidade, pois também, assuntos tão complexos assim, seria difícil para a compreensão de pessoas não despertas. Antes, peço que ajude o canal deixando seu like, e se gostar, após o vídeo, compartilhe, leve a verdade sobre seu próximo também. Segue agora as informações. A desmontagem do sistema. Os Procuradores da Verdade. Entrevista com o doutor Neruda. Doutor Neruda, a Terra foi, e é um planeta único. Era originalmente, inteiramente de água. Mas o que a torna interessante para os seres, foi o fato de seu núcleo, ter permitido que ela tivesse uma força gravitacional, que sustentava a manifestação. Pergunta, o que você quer dizer com demonstração? Doutor Neruda, isso começou a passar, de um planeta interdimensional, de frequências sonoras, para um planeta da matéria, da matéria física. Seu núcleo, produtor de gravidade, o núcleo, foi capaz de, literalmente, criar as condições que lhe permitiram materializar-se, por eras de tempo. Pergunta, então a Terra começou como um planeta aquático, e não era físico. Nota, a Terra, antes da intervenção dos Nephilim, era um planeta menos denso, matéria etérica. Após a intervenção de Órion, os modelos da Terra foram modificados, assim como dos seres, que encarnaram aqui. A Terra foi transformada em um planeta prisional, uma fazenda. As redes de energia, que circundam o planeta, foram modificadas, houve uma inclinação de 23,5 graus, com alinhamento com o sistema Órion. Em resumo, os modelos desse setor de realidade virtual, foram modificados. Doutor Neruda, correto. Foi então que os Atlantes viviam dentro do planeta. Eles eram a raça de seres que habitavam a Terra, neste momento em sua formação. Os Anunnaki se aproximaram deles, e negociaram um acordo, para permitir que os Anunnaki extraíssem uma substância, perto do núcleo do planeta, que seria em sua essência, o que hoje chamaríamos de ouro. Pergunta, o ouro? Por quê? Doutor Neruda, eles exigiram. O motivo exato é desconhecido, mas tinha algo a ver, com a forma como o ouro modula a frequência de seus corpos. O ouro, era a essência da raça deles. Era um elemento vital, para a sobrevivência deles. É um pouco vago, sobre exatamente o porquê era tão importante, mas esses registros, mencionam que a totalidade do planeta deles, tinha 12 grandes cidades, e todos eles eram feitos de ouro semi-transparente. Nota, o ouro, e a essência dos Atlantes, como seres permanentes e verdadeiros. Anu, literalmente, colhe essa energia. Era o que realmente importava para eles, já que não eram seres eternos e, para sobreviver no tempo, eles precisavam de tanta energia. Essa é a diferença, entre seres verdadeiros permanentes, e seres artificiais temporários. Hollywood, às vezes se referiu a esse fato, por exemplo, no filme Destino de Júpiter, a colheita de energia, já que é o que pode prolongar a sua existência no tempo. Quanto ao planeta Atlante, a Terra original, que contém 12 grandes cidades, é porque as redes originais tinham 12 pontos de energia. A árvore da vida original, e com isso, quero dizer a árvore da vida, criada pelas mentes que controlam a realidade virtual, a grande mente universal, tinha esses centros de energia, mais tarde, reduzidos pelos Nephilim. Pergunta, quem eram esses seres? Doutor Neruda, eles eram uma raça de seres, que não eram físicos, mas seres etéricos, interdimensionais. A Terra começou a se materializar cada vez mais. A Terra, e tudo nela, estavam solidificando. A extração de ouro, logo se tornou impossível para os Anunnaki, pois eles não podiam extraí-lo, se a Terra estivesse em um estado físico denso. Seus corpos eram etéricos. Eles não poderiam extrair ouro, se fosse físico. Eles precisavam ter corpos capazes de operar na Terra, e extrair ouro. Pergunta, então os Anunnaki criaram um corpo físico para extrair ouro. Você quer dizer, como um robô? Você está dizendo que eles eram seres humanos? Doutor Neruda, não. Estes eram o equivalente a homens macacos. Eles eram pré-humanos, por muito tempo. Mas eles eram nossos antecessores. Pergunta, mas eles eram robôs ou biológicos? Doutor Neruda, eles eram completamente biológicos, mas os primeiros humanos, não eram totalmente físicos. Eles eram parcialmente etéricos. Veja, Anunnaki e os sirianos projetaram isso, para sincronizá-lo, com a crescente densificação da Terra. Assim como a Terra também se solidificou, instrumentos humanos fizeram isso. Os Anunnaki e os sirianos colocaram os Atlantes, dentro desses uniformes humanos. Os Anunnaki tiveram algum tipo de confronto com os Atlantes. Os Anunnaki, os sirianos e outra raça conhecida como serpentes, cada uma dessas três raças, estavam interessadas, em encontrar uma maneira de incorporar planetas físicos. Eles viam a Terra como um tipo de laboratório para descobrir. Já havia um uniforme humano, eles só tinham que alimentá-lo, com uma fonte de vida ou alma. O maior problema, foi como levar os Atlantes, para essas realizações e mantê-los lá. Os Atlantes, eram os geradores de energia, que alimentavam essas entidades biológicas. A versão uniforme e humana em 1.0, foi projetada. Os implantes foram projetados pelos sirianos, e a programação dos implantes foi projetada e desenvolvida. Pergunta, isso não responde a minha pergunta, de como uma alma poderosa. De repente, se conecta a um recipiente de homem macaco e se comporta como um neandertal. Doutor Neruda, bem, antes de tudo, estes eram muito mais primitivos que os neandertais. Mas a resposta está nos implantes. Como você vê, a entidade biológica, homo ou homem, como você se refere, não era capaz de função no mundo físico. Eles precisavam de habilidades de sobrevivência, como comer, caçar, limpar e até mover seus corpos. Todas essas funções fundamentais, eram muito necessárias, para realmente entender o programa no recipiente, que era o objetivo dos implantes funcionais. Os implantes, eram semelhantes ao cérebro humano 1.0, mas não estavam apenas no cérebro. Esses implantes, foram colocados dentro do corpo, em várias partes, como a área do peito, região lombar, pulsos, tornozelos, etc. Os principais, estavam contidos no crânio. Mas, em geral, esses implantes foram colocados em rede, para operar a partir da área da cabeça, ou do cérebro. Pergunta, por que a área da cabeça ou do cérebro, não apenas o cérebro? Doutor Neruda, por que não estava no cérebro? Lembre-se de que, o humano 1.0, ainda era parte etérica, e parte física. Os implantes, também precisavam de uma consistência, ou vibração sonora semelhante. Eles foram colocados no osso, ou em uma estrutura esquelética, em seu corpo. Implantes funcionais, fundidos no músculo e nos ossos, incluindo o DNA, foram colocados desta maneira. Integração do DNA, era para inteligência do plano. O tecido muscular permitia a essência da vida útil, para alimentar o implante funcional. Havia um ponto central de coordenação, e estava no cérebro, mas os implantes estavam localizados por todo o corpo. Este era um sistema integrado, que foi instalado no uniforme humano, para que pudesse ser controlado, supervisionado e programado a tempo. Pergunta, como uma raça tão avançada, quanto os Atlantes, poderia energizar esses homens macacos e se tornarem escravos? Não faz sentido. Doutor Neruda, você precisa entender que, a funcionalidade implantada, era em parte para que o humano 1.0, e sua fonte de energia, fossem essência da vida de um Atlante, para funcionar com eficiência, e eficácia como mineradores. Esse era o objetivo principal. O segundo, no entanto, era para suprimir a fonte de alimentação ou, neste caso, os seres da Atlântida, dentro de vasos humanos. Eles fizeram isso, pegando a fonte de energia, desconhecendo sua origem, e a realidade de sua verdadeira expressão, como um ser infinito. Quando os seres Atlantes, foram colocados dentro do uniforme humano, eles estavam, essencialmente, 100% focados na sobrevivência física, e desempenho funcional. Não havia relacionamentos. Não havia casamentos. Não havia reprodução. Estes eram, essencialmente, seres clonados. Eles eram todos iguais, em aparência e habilidades. Drones humanos, pilotados por implantes funcionais, à medida que o Atlante interior, era intensificado por isso. Ele considerou o infinito interior do corpo, o corpo e os implantes funcionais. Pergunta, o que aconteceu quando eles morreram? Doutor Neruda, deixe-me esclarecer, esses seres Atlantes são infinitos, o que significa que, não tinham regulação do espaço-tempo. Eles viveram, após a morte do corpo. No entanto, foi criado um conjunto de planos, ou dimensões de experiências, equivalente ao plano de manutenção, onde poderiam ser reciclados. Nota, como eles controlavam, os modelos de manifestação, eles controlavam o plano astral da Terra, onde os seres eram reciclados, criando diferentes níveis dimensionais. Pergunta, reciclado, como na reencarnação? Doutor Neruda, sim, mais tarde tornou-se a base da reencarnação. Isso permitiu que os Atlantes fossem reciclados. Alguns aspectos da funcionalidade implantada, eram interdimensionais, ou seja, eles poderiam ajudar na distribuição dos seres, para o local adequado, dentro dos planos da consciência, e ajudando em sua reencarnação, em um novo recipiente. Pergunta, mas você disse que os homens macacos não se reproduziram? Doutor Neruda, não na versão 1.0. Estes eram muito elementares. Mas eles começaram a ser criados em larga escala. Portanto, quando um uniforme humano expirou, digamos que, eles tiveram um acidente de mineração, outro foi reabastecido. Esses eram os clones. A autorreprodutibilidade, veio com a versão 2.0, tudo porque, a quantidade de esforço necessária, para gerenciar esse processo, foi enorme. Eles queriam criar um sistema automatizado, algo que não os forçasse a orquestrar todas as variáveis. Então os sirianos ajudaram a criar os implantes, que poderiam ser, propagados, através da reprodução. Isso permitiu automatizar a reciclagem de seres, dos planos de manutenção, para nascer na dimensão física, através de um bebê. Pergunta, então tudo isso foi automatizado, programando, através de tecnologia? Doutor Neruda, o universo é composto de dimensões, resultantes de equações matemáticas. É construído, a partir da matemática. Alguns seres, entendem como aplicar equações matemáticas, para organizar e planejar o espaço-tempo. Tudo é criado. Este mundo é criado, não é real, é uma realidade programada. Quando digo programado, quero dizer que, também pode ser interpretado, como controle do espaço-tempo. Quero dizer, essa é uma realidade, espaço-temporal programada. Depois que você pode programar a realidade espaço-tempo, dentro de uma espécie, como a humanidade, você pode programar no nível individual, de uma pessoa, mesmo quando o seu nariz coça, se você quiser. São todas equações matemáticas. Nota, a tecnologia, de realidade virtual, baseada em time, está disponível, e deve ser reiniciada, ciclicamente. Os gerenciadores, dessa realidade virtual, possuem essa tecnologia. Doutor Neruda, haviam seres, intimamente envolvidos, na evolução das espécies. Eles estavam programando emoções e sentimentos. Os humanos estavam evoluindo rápido demais, mas lembre-se, essa foi a evolução de implantes funcionais, a interface, entre a fonte de energia atlante, e o corpo físico e humano. Por isso foi a interface que evoluiu, que permitiu ao corpo humano demonstrar emoção, comunicar-se, sentir-se mais, sobre o mundo tridimensional, chamado Terra. Nota, com a inestimável colaboração do corpo emocional, entre cujas funções, está a drenagem de energia. Pergunta, você está falando de cobras literais? Doutor Neruda, não. Cobras como uma raça de seres. Elas eram simplesmente outra raça de seres, baseados no DNA reptiliano, mas distintas dos Anunnaki. Eles poderiam ser considerados parentes. Eles plantaram planetas. Construíram cadeias alimentares. Você poderia dizer que, eles eram o domínio do planeta. Nota, entre os Anunnaki, existem seres com um gene reptiliano, e outros não. Pergunta, você disse antes, que o humano 2.0 poderia se reproduzir. Quanto tempo ele existia, entre 1.0 e 2.0, e quais eram suas principais diferenças? Doutor Neruda, o humano 1.0, alcançou um nível bastante alto, em termos de poder falar ou se comunicar. No entanto, o estado psicológico, de ser um clone, era muito duro para o humano 1.0. Todo mundo parecia o mesmo, e tinha os mesmos pensamentos, então a comunicação era útil, em um determinado momento, por exemplo, coordenando uma tarefa, mas realmente tendo ideias individuais, não. E isso levou à depressão, e a estados psicológicos, onde eles, literalmente, enlouqueceram. Esse fracasso, foi um grande problema. Anu, decidiu acabar com eles, e esta é a história do grande dilúvio. Foi possível salvar algo, do humano 1.0 do dilúvio, junto com outras espécies da flora e fauna, mas foi o fim do humano 1.0. Nota, as reinicializações nesta fazenda, tem sido muito numerosas, por várias razões. Entre eles, ciclicamente, o tempo deve ser reiniciado. O humano 2.0, foi então criado. Esse foi o estágio, em que os humanos podiam se autorreproduzir. E quando isso aconteceu, alguns seres extraterrestres, trouxeram suas linhagens para a espécie humana. Variações começaram assim. Assim começou a ideia, de que os humanos não eram mais clones. A preocupação, porém, era que o humano 2.0, pudesse se tornar muito poderoso e autoconsciente. Ele era um ser infinito. Nota, disso, deriva o fato de que, alguns seres humanos com RH negativo, provém de linhagens mais puras, sem tanta mistura genética. E, portanto, eles são objeto majoritário, em abduções de várias raças, para a experimentação genética. Foi então que Anu, decidiu que deveria ser Deus. Os humanos precisavam ter um senhor, ou governante sobre eles, que estavam claros de que eram inferiores, a um governante externo. Essa era uma parte essencial, do programa de doutrinação deles. Foi criado um ambiente do Éden, criando o paradigma de Eva, como instigadora da queda da humanidade. Isso foi, você pode dizer, a primeira ação de Anu, como Deus. Foi organizadas para fornecer a human 2.0, um senso claro de autoridade externa, e que eles foram expulsos do paraíso, porque tentaram se realizar. Era como repreender a humanidade, com o punho de um criador furioso, que queria que sua criação, permanecesse identificada, com seu uniforme humano. Mais ou menos como dizer, não pense por um momento, que você pode ser como eu. Pergunta, e esses supostos deuses extraterrestres, escreveram que isso realmente aconteceu assim, como a Bíblia diz. Doutor Neruda, sim. Pergunta, então, o Deus da Bíblia é o senhor Anunnaki, chamado Anu? Doutor Neruda, sim. Nota, a verdadeira divindade interior, dos seres permanentes, foi restringida. Anu, da linhagem Anunnaki, foi erguido como Deus único de sua criação. O que não corresponde à verdade? Pergunta, então, a verdadeira questão é, se você acredita nisso, o que é o ser humano hoje? Somos os humanos 2.0? Doutor Neruda, quando eu disse a você, que o uniforme humano evolui, sim, mas essa evolução, está em um caminho, um caminho pré-programado. A intenção, era fazer Anu, retornar em uma nuvem, toda segunda vinda iria acontecer, a entrada de Anu, em cena. A humanidade evoluiria de tal maneira, que sua reentrada, em nossa consciência, seria entendida como uma coisa boa. A salvação da humanidade. Todos nós, seríamos seus filhos, e a glória de Deus estaria na Terra, esse era o plano. Antes da época de Jesus, esse era o plano, programado por Marduk. Pergunta, é muito difícil acreditar, que os seres humanos sejam simplesmente uniformes, para uma existência programada, nota, linhas de tempo agendadas, o que geralmente é chamado de destino. Doutor Neruda, deixe-me voltar a sua pergunta anterior, sobre o que a humanidade é agora. Os implantes funcionais, da interface humana, estão perfeitamente integrados no veículo humano. Eles operam perfeitamente. Portanto, perfeitamente, não sabemos que não somos. Não temos outra escolha, acreditamos que nossos pensamentos e emoções somos nós, que esse espaço-tempo, é o que existe em nossos pensamentos e emoções. Até a ideia de um Deus, céu, inferno, alma, professores, tudo isso, faz parte do programa. Está incorporado tanto, na dimensão do plano da Terra, quanto na vida após a morte. O além, faz parte do engano. Nota, acreditamos que somos o corpo, a mente, nossas emoções, sentimentos e pensamentos. Pergunta, conte-me mais sobre essa interface, e seus implantes funcionais. Doutor Neruda, o cérebro ocular, era o elemento-chave, que os Anunnaki precisavam projetar, para que os implantes funcionassem. Isso ocorre no Humano 1.0. No Humano 2.0, havia DNA uma vez feito isso, os sirianos poderiam projetar a estrutura da consciência, a consciência humana. A consciência humana, é a chave, para a supressão de um ser infinito. A consciência humana, ou a tríade da consciência, é composta de três camadas interativas. A primeira camada, é a mente universal ou inconsciente, e isso constitui o elo, entre toda a espécie humana individual. Essa camada, é a que permite, a cada um de nós, ver o que todos veem, sentir o que todos sentem, saber o que todo mundo sabe. É a maneira perfeita, de unificar uma espécie, em separação. De fato, é assim que sentimos a unificação, através da mente inconsciente. O próximo nível de consciência, é a mente genética, ou subconsciente, no caso de Sigmund Freud. Isso forma o elo, entre o indivíduo, e sua árvore genealógica ou genética. É aqui que eles se expressam. Linhagens de sangue. E depois, há a mente consciente. É a percepção e expressão individual única, que a maioria de nós chama de personalidade e caráter. Ela é construída sobre essa camada. A mente consciente do indivíduo, é fortemente influenciada pela mente genética, especialmente, entre o nascimento e a idade de 7 ou 8 anos. Até então, a influência é abrangente. Os implantes funcionais foram programados, ao longo de um caminho programado, o que é expresso na estrutura hierárquica da humanidade, que fala de Deus e de seus professores, textos religiosos e esotéricos. Tudo isso, fazia parte do projeto, criando diversas religiões e seitas esotéricas, que apoiariam uma vasta hierarquia, e ordenariam a espécie humana, nas relações professor-aluno, e criaria um nível multinível além, que recompensaria aqueles que acreditavam e eram obedientes. E o que é real, é que todos somos imbuídos, em igualdade e unidade, não através da mente inconsciente, que apenas nos une na separação, mas através da essência da vida que somos. E essa essência da vida, é soberana e integral. É o eu sou, que estamos. Ninguém está acima, ninguém está abaixo. Ninguém é melhor, ninguém é menos. Pergunta, mas você está dizendo que tudo é mentira? Tudo, quero dizer, tudo o que fomos ensinados a acreditar, é uma decepção. Como isso é possível, ou até mesmo, credível? Doutor Neruda, é possível, porque os seres que escravizaram a humanidade projetaram um mundo, no qual nos ajustamos, ao longo de eras de tempo. Nós evoluímos de tal maneira, que nos perdemos em nosso mundo. Os véus que foram, são opacos, tanto que, as pessoas funcionam como uniformes humanos, sem saber que tudo, ao seu redor, é ilusório. É uma realidade programada, que não é real. Tudo que é holográfico, está organizado para parecer real. Fonte, Javier Marti. Em breve passaremos a segunda parte das informações, fique atento. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz 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 Vitória da Luz